Música 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 Deus, tudo sabe o que aconteceu Buscaram as pitiadas Pra invadir a nossa cidade Chega sua mãe, se gostou de sua sonha Pega todo mundo, o corpo vai comer Música Música Deus, tudo sabe o que aconteceu Buscaram as pitiadas Pega todo mundo, o corpo vai comer Música 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 Música